E aí, beleza? Vamos dar prosseguimento então ao desenvolvimento dessa aplicação. Bom, no vídeo passado a gente viu como limpar esse Create React App aqui pra ficar mais legalzinho a nossa estrutura de pastas. Agora eu vou pegar e fazer o seguinte, com esse terminal aberto eu vou clicar aqui, vou abrir um terminal em paralelo e vou instalar algumas dependências que a gente vai precisar pra desenvolver essa aplicação. A primeira e mais importante talvez seja react-router-don que vai permitir que a gente faça roteamento das páginas. Ou seja, que a gente tenha várias páginas. Por exemplo, a gente tem a página home, a gente tem a página perfil, página de postar e tudo mais. Então, vamos dar um instalar aqui nela. Eu vou pausar, quando estiver instalado eu volto. Bom, até que foi mais rápido do que eu imaginava, já instalou aqui react-router-don. Em seguida a gente vai dar um npm install axios pra gente fazer as requisições htdp. Isso lá na frente, né? Mas já vamos deixar instalado aqui então. Beleza. E agora a gente vai instalar mais um package aqui que vai permitir a gente estilizar mais facilmente a aplicação, né? E eu não vou usar o CSS, eu vou usar a sass, que é a mesma coisa que o CSS, só que tem umas coisinhas a mais que eu acho legal. Então eu vou usar ele. Então daí a gente vai aqui npm install node sass, pro react entender o sass, que é basicamente a mesma sintaxe, o mesmo jeito de escrever do CSS, de estilizar as coisas com o CSS, mas ele permite um encadeamento de estilização, por exemplo. Eu acho uma coisa bem bacana. Então a gente vai usar ele. Já instalou aqui. E geralmente a última... Será que eu instalo isso? O react icons? Deixa eu pensar se vai ser necessário. Tá, acho que eu não vou instalar o react icons por enquanto. Vou deixar sem. Se a gente precisar dele mais pra frente, a gente instala. Então seria isso. Essas são as dependências que a gente precisa pra desenvolver essa aplicação. Deixa eu só voltar aqui com o meu terminal. Tá. Então beleza. Acho que pra esse vídeo pode ser só esse conteúdo, não precisa muito mais coisa. Então se você tá curtindo essa série, se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo, que ajuda bastante. E a gente continua desenvolvendo esse canal no Instagram no próximo. Então até mais, um abraço, falou.